e nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da capital FM Anderson Igrejas, é isso, né? E Luciano Macedo. Anderson Igrejas é o presidente do novo e o Anderson e o Luciano Macedo é o diretor institucional do partido e nós recebemos aqui até porque o novo é novo, é novo inclusive pra nós, né? Pra mim, pro Mauro Camargo, pra Laís, para os ouvintes que nos escutam eh e o partido novo vai ter um encontro estadual da sigla aqui no estado no dia vinte e um de abril e contará com a presença do pré-candidato à presidência da república João Amoedo eh Anderson Igrejas, bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui, a você, o Luciano, o que que cê pode nos dizer da organização do partido novo em Mato Grosso? Bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes, ehm a organização aqui a gente hoje, por exemplo, nós contamos com quatrocentos e dez filiados o no estado, eh toda a gente como só pra avisar os ouvintes, né? Nós não usamos o fundo partidário, nós dependemos da contribuição mensal dos filiados, né? A gente defende o fim do do fundo partidário e hoje a gente faz processo seletivo pra escolher candidatos, né? Então a organização no no estado tá indo muito bem, até elogiado na administração nacional e a gente tá pra até comemorar e até simbolizar essa constituição do 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 diretório estadual, nós vamos fazer um encontro dia vinte e um de abril às quatorze e trinta no centro de eventos Pantanal, onde além do pré-candidato a presidência João Moeda, nós vamos ter também apresentação, apresentação dos pré-candidatos deputado federal e pré-candidato ao Senado. Então, todos estão convidados, não é restrito a filiados, até mesmo pra população conhecer como funciona o novo, é uma ótima oportunidade, a gente faz apresentações todos todos os meses e essa esse encontro vai ter também a presença do pré-candidato ao governo do Distrito Federal, pré-candidato ao Senado em São Paulo. Você pode falar os nomes aí? O do Distrito Federal, Alexandre Guerra, que é o dono dos girafas, o no em São Paulo é o Christian Lobauer, cientista político, muito conhecido aí no interior do estado de Mato Grosso, é envolvido até com o agronegócio, né? Diretor jurídico da Bayer e vamos ter também o Marcel Van Raten, até as pessoas que acompanham eh redes políticas nas redes sociais, né? Conhece o foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, hoje é filiado ao novo, está no processo seletivo também pra concorrer a deputado federal no Rio Grande do Sul, vamos ter também o Matheus Simões, que é o vereador de Belo Horizonte, ele vai ser nosso mestre de cerimônia apresentando todo, todo o encontro e assim, é uma oportunidade pra pessoa. Falou que o partido novo vai ter candidatos a deputado federal e um candidato ao Senado. Quem é o candidato ao Senado? O pré-candidato ao Senado é o doutor Valdir Caldas Rodrigues, o criminalista. Valdir Caldas é um extraordinário criminalista, como político não conheço, mas como advogado é bridente. Nunca foi filiado a partido nenhum, ele mesmo até usando as palavras dele, ele diz que a culpa disso aí é dele, ele paga, a gente paga o preço da nossa omissão, né? E ele é o sessenta e três anos de idade tem isso e fez, tá motivado agora ele acredita que ainda tem uns vinte anos aí pela frente, né? E que vai deixar essa contribuição pra sociedade, pra fazer algo novo mesmo. A gente pode tá explicando também, né? A visão diferente. Ah, mas eu quero saber o seguinte, ou você ou o Luciano explicam isso. É, vocês falam assim, não, nós não recebemos o fundo partidário, nós temos quatrocentos e dez filiados e por exemplo, essa reunião aqui tem custos, né? Quem que paga essa reunião? Primeiro, quanto que o filiado contribui com o partido? É, é, segundo o Marx? A cada um, de cada um segundo as suas possibilidades? Não, não, nós temos um valor estipulado, é, primeiro, bom dia, né? Soluciono a todos, eu leio isso a todos aqui, a todos os ouvintes, é, é o valor domingo vinte e oito e e quase em torno de vinte e nove reais mensais, né? Cada filiado contribui e por quê? Vamos explicar por que dessa contribuição, a gente acredita que o novo, ele foi, é, é, o estatuto dele foi criado no nosso entendimento da forma a mais correta possível, onde a gente corta o mal pela raiz, no nosso entender é que o partido político não pode, é, depender pra sua sobrevivência e atuação de recursos, é, é, do governo, é, públicos, né? Então, é, a gente não usa o fundo, o fundo, o fundo partidário e, então, a gente é contra o usar o recurso, né? A gente não, é, não pode, é, devolver ele, assim, recusar o recebimento dele, senão ele seria redistribuído pros outros, os partidos e, então, a gente recebe, não usa e a gente tá tentando uma forma de devolver o governo, a Secretaria Federal não tem o procedimento criado pra fazer esse retorno, a gente já pensou outras possibilidades, por exemplo, doar as instituições de caridade, que cuidam de saúde, esse tipo de coisa, mas a gente fez consulta ao TSE e isso foi considerado, é, compra de voto, não, não pôde, então, a gente, o dinheiro tá guardado, a gente não usa, a gente usa só os recursos, somente, dos próprios filiados. Aí, por quê? Porque a gente, no nosso rendimento, é, o, o partido, ele foi feito a não depender de nenhum, nenhum centavo de dinheiro do governo. Por exemplo, até que os nossos candidatos, que são os eleitos, em cargos comissionados, a gente sabe que nos outros partidos, o, o, quem é eleito ou cargo comissionado, indicado, né, ele tem que, é, doar para o partido, ter uma contribuição de dez a vinte e cinco por cento do seu salário. Então, alguns estandos estabelecem três por cento. Alguns, alguns partidos estabelecem três, outros dez por cento e tal. A gente diz que tem uns que chegam até vinte e cinco. O PT chegou a trinta, mas hoje tá em dez. Tá em dez. Então, mas no nosso caso, nem o centavo, qualquer candidato que foi eleito, ou, eh, filiado do partido que foi indicado por um cargo comissionado, ele, nem, nem um centavo, ele continua, eh, contribuindo com os mesmos vinte e nove reais que todo filiado contribui. Por que isso? A gente entende que esse é o melhor incentivo, a gente entende que os impostos, a carga tributária hoje que a população paga é muito alta. Por quê? Porque qual o incentivo que um partido tem pra diminuir os cargos comissionados, o tamanho da máquina do, do, do governo do, do Estado, se ele mesmo depende de mais, mais cargos, no, eh, dentro da máquina pública. Então, no nosso entendimento, só o novo foi criado da forma correta. E a gente, nós, nós somos livres de nossas atuações pra diminuir, eh, impostos, o tamanho do Estado, que tanto atrapalha, eh, o crescimento da economia, os empreendedores, as pessoas que querem, eh, não só comprar e empreender no Brasil. Um exemplo que nós podemos dar é o nosso vereador eleito em em Belo Horizonte, Matheus Simões, em dois mil e dezesseis. Eh, quando ele, lá em Belo Horizonte, se não me engano, cada vereador tem direito a vinte e um assessores. Então, o novo estipulou que todos os vereadores eleitos podem ter no máximo seis assessores. Então, ele reduziu de vinte e um pra, eh, pra, 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 para seis. Lá em Belo Horizonte, cada vereador tem direito a dois carros com motoristas. Ele abriu mão. Auxílio correio de seis mil reais mensais. Auxílio, o terno, também ele te abriu mão. E só sozinho, em um ano, ele já economizou um milhão de reais. Aí, o que aconteceu? A imprensa, a mídia lá em Belo Horizonte, começou a, a cobrar dos outros vereadores um comportamento semelhante. Ele foi atacado, muitos, os outros vereadores, muitos o criticaram, né? Mas não teve jeito. Com o tempo, eles tiveram que abrir mão. Resultado, um vereador abriu a mão de um motorista, o outro de dois, eles foram abrindo mão, somando as economias dos outros vereadores que foram influenciados pela atuação do Matheus Simões, em um ano, a Câmara de Belo Horizonte conseguiu economizar vinte e dois milhões de reais. Isso, a atuação de um vereador só. Além de, todos os outros vereadores, temos o vereador Felipe Camosato, lá em Porto Alegre, que ele também, na atuação igual do Matheus Simões, Belo Horizonte, e lá em Porto Alegre, o pessoal queria fazer um aumento de IPTU. Inclusive, os outros vereadores eram a favor do aumento IPTU, porque a, o que era passado pra população, que a prefeitura precisava de dinheiro, que tava quebrada, e ele provou que não, que a forma da prefeitura, eh, passar a ter, a, a sua parte financeira mais saudável, era cortando gastos, fazendo corte de gastos. E, e aí ele começou a passar isso pra sociedade, pra, a mídia, a empresa começaram a apoiá-lo, e aconteceu, ele só, sozinho, o único vereador conseguiu influenciar, e não conseguiram aumentar o valor de IPTU. Pois é, e você acha correto isso? Assim, pra vale, pra, pra todo município isso. Ah, nós achamos correto porque, eh, a gente acha que o dinheiro na mão do cidadão, da população, ele vai saber melhor o que ele fazer com aquele dinheiro do que passar o dinheiro de imposto para um político governante, que muitas vezes não vai. Aí rende mais, né? Tá, aqui em frente à rádio aqui, se você olhar ali, tem os terrenos aqui que são do Valdir Pirã. Tem três anos o Mauro Mendes tentou, eh, atualizar a planta genérica de valores. Atualizar atualizar. A planta genérica de valores. Quando o Estado faz asfalto ali, valoriza o terreno dele. Quando tem a infraestrutura ali, que o Estado faz, a Prefeitura faz, valoriza o terreno dele. A Câmara não aprovou. O senhor Valdir Pirã, portanto, tem um terreno super valorizado aqui no coração da cidade e paga menos imposto por isso. Se ele pagasse mais imposto, esse dinheiro ia pra educação, pra saúde, pra não sei o que e tal. Isso aí não sensibiliza o novo. Não, a gente acredita que porque um caso específico do Valdir Pirã. Não, não é específico do Valdir Pirã. É um exemplo. Eu tô dando um exemplo só pra te dizer o seguinte, se a Câmara tivesse aprovado o projeto do Mauro Mendes, vinte e cinco mil pessoas seriam isentas. Quais pessoas? As mais pobres. E as pessoas de maior poder aquisitivo contribuiriam mais com a população. E aí não é aprovado com esse discurso de que não pode atualizar imposto. Tá. No nosso entendimento, a gente tem que mudar o foco. O foco é qual a necessidade da prefeitura com impostos. A gente vê assim, a estrutura, a máquina do governo está muito grande. Existem muitos, a gente até diz assim, ah, mas a pessoa de mais necessitada, ela não tem condição às vezes de pagar uma consulta, um médico, alguma coisa. Só que através dos impostos, a gente, ele tem que pagar não só a consulta, como o salário do secretário, do secretário adjunto, dos assessores que trabalham, quer dizer, no nosso entendimento, isso é muito mais caro. Então, o foco não é se tem, primeiro nós temos que reduzir o tamanho da máquina do do Estado, fazer o o o o governo tem que trabalhar de forma mais essencial possível, mínima possível, depender de recursos de de impostos. E esse imposto e esse valor tem que ficar na mão da população. Até vamos supor tributação de 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 grandes empresários. Muita gente acha correto porque acha que o empresário lucra muito, só que isso é uma grande enganação, porque o empresário, ele tem empresa, ele vende produtos e serviços, então não adianta o o o o o poder público querer cobrar um imposto maior, que ele vai repassar isso no no preço do dos produtos que 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 ele vende. Então, a própria população acaba pagando mais. Então, no nosso entendimento, qualquer tipo de aumento de imposto vai estourar na mão do da da própria a população, os pratos necessitados que acabam de forma geral. No Brasil, pra ter uma ideia, é a a a a o maior parte do que é arrecadário de imposto vem da justamente da população mais necessitada. Claro, Camargo. É é verdade que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas é verdade também que a o Estado, o o o poder público não vive sem o dinheiro dos impostos, não tem como prestar o serviço de educação, saúde, segurança, tem que ter um custo. É hoje, aliás, você vê aí o Estado de Mato Grosso passando por uma situação dificílima, né? É falta de recursos, apesar de ter uma boa arrecadação, mas com uma dificuldade enorme por conta do custeio da máquina. Vocês defendem, então, o enxugamento da máquina pública ao limite extremo, eh como forma de compensar o não aumento de de impostos, é isso? Na verdade, a gente tem, primeiro, simplificação de impostos. Hoje a gente, até as pessoas que querem fazer conforme a lei, tenta até pagar os impostos e às vezes não sabe nem nem os impostos tem que pagar. Tanta burocracia que é. Então, o o Estado pro novo tem que ser focado em saúde, segurança, educação e não, por exemplo, a gente veio agora recentemente no governo do Estado que o vice-governador deixou, né? Ah, o apoio e falou pra todo, todos os cargos saírem, pedir exoneração pra sair, deixar vago. Agora, que que governabilidade que é essa? Que o vice-governador sai e e e fala, ué, esse pessoal não tava trabalhando? Eles não estavam, não estavam lá por competência? Então, isso aí que eu acho que a população tem que um pouco ver que o esses cargos são meramente políticos e não pra realmente fazer o a máquina andar. Então, na visão do novo, analisando esse cenário, esses cargos não eram essenciais. Esses cargos deixados aí não eram essenciais. Agora coloca outro no lugar. A gente vê loteamento em todas as secretarias no Estado, a gente vê na na prefeitura, isso aí é desnecessário. A gente até uma forma a mais de valorização de servidor de carreira, exatamente isso. Você deixar o servidor de carreira que já tá acostumado com aquele trabalho, poder fazer esse trabalho e não ter esse monte de cargos espalhado por aí que não tô dizendo, não generalizando, né? Tem muita gente competente, cargo comissionado, mas a gente também sabe que tem muita gente só tá lá pra cumprir tabela, às vezes nem vai lá pra poder trabalhar efetivamente. Agora, o extremo não é o, por exemplo, o Estado, o novo entende que o Estado não tem que ser dono de empresa, né? Não tem que ter empresa estatal, privatização de todas as empresas. É uma receita bem no fundo é quase uma apropriação do Estado, né? É, na verdade. Que é o Estado mais ou menos, é, como que fala aquele termo do Estado? Liberal? Não, não, o Estado. Mínimo? O Estado mínimo sim, né? É, o Estado mínimo, vocês estão defendendo o Estado mínimo. O Estado mínimo, esse esse nome, a gente, ele é meio deturpado, né? Por muita gente que fala que, ah, vai acabar o Estado, vai prejudicar os pobres, né? Aí, voltando ainda na questão do, da tributação, do, dos impostos. Hoje a gente tributa muito na, na indústria, né? No comércio, no, na troca, você vê o ICMS do Estado, os maiores do Brasil e o novo entende assim, deixa a geração de riqueza, deixa mais fácil as pessoas empreenderem no, no, na, no começo, né? Mais fácil a pessoa empreender, sem muita tributação e foca mais na renda, por exemplo, não, não no, no, na produção mesmo. Por quê? Na, você tá achando a produção, você tá prejudicando o mais, o mais pobre, não é o empresário. O empresário, quem, qualquer um tem um pouquinho de noção de empresa, sabe que vai, vai passar isso pros produtos. Então, o arroz, o feijão no supermercado vai ficar mais caro e não é porque o empresário é o malvadão, como falam por aí. É porque ele tem que passar e tem que sobreviver, como qualquer outra pessoa. Então, ele vai passar o produto e os mais pobres vão pagar. Agora, o que que é o Estado? O Estado nada mais é do que vou pegar, como que ele sobrevive? Pegar dinheiro das, das pessoas, gerir esse recurso e aí com essa máquina inchada de, de cargos políticos ou de atribuições que não é necessário pra população, ela consome todo esse dinheiro e devolve o que pra população depois. Ah, não tem dinheiro pra pra fazer, pra remédio no posto de saúde, não tem dinheiro pra pra asfaltar, não tem dinheiro pra pra nada. A gente vê que não tem dinheiro, pro povo não tem dinheiro. Agora, pra cargos comissionados em excesso, pra 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 custo, né? De de contrato, assim que nem. Campanha eleitoral. Campanha eleitoral, fundo partidário. Fala que não tem dinheiro pra impressora. Aí, ó, faz o fundo eleitoral de 1,7 bilhões, 1,7 bilhão. Então, sim. Foi pra 2,4. É, então. Só pra pra gente encerrar, porque infelizmente a rádio é tempo e vocês vão ter oportunidade de voltar aqui outras vezes, tanto você quanto o Luciano. Eu gostaria só de perguntar o seguinte, o novo é o que em Mato Grosso? Se é a oposição ou é a situação? Vai apoiar pelo táxi ou vai ter candidatura própria? O que que o novo avalia do atual governo? Enfim, qual que é o posicionamento do novo, se é que tem? Ou ainda vai decidir? O o novo, em relação a a parte a o governo estudado, a gente não tem um a gente sim sempre tá do lado da 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 população, menos impostos, assim, no nosso entendimento é o governo do estado atualmente está muito inchado, várias secretarias poderiam ser extintas, né? Órgãos necessários, ainda tem empresas estatais, então a gente apoia todo e e e o governo, qualquer governo, humanidade que que tiver aí, que eh faça as ações que o novo defende, como diminuição do estado, então, por exemplo, atualmente, esse governo atual, a gente não vê redução do estado, né? Eh então, a gente não assim, não tem um, eh, não é contra o o fulano, é o governante x ou y. Eu sei, quanto a política. A política, isso, não, a política é completamente, não, não, nós somos contas. Mas o senhor até fez uma pergunta objetiva, vocês vão fazer aliança com algum partido? Não. Vocês vão apoiar a oposição ou ou a situação? Ou vocês vão ter um candidato ao governador? Não, infelizmente a gente não conseguiu achar uma pessoa, eu acho que até um convite aí pras pessoas de bem, começar a participar da política, porque pra termos mais opções, porque hoje a gente entende que no cenário as pessoas dispostas, né? A a entrar nessa vida pública, não tá alinhada ao novo, nós procuramos pessoas, conversamos com pessoas pra ter esse nome pra candidato ao governador e a gente não encontrou esse nome pra e a gente a visão do novo é longo prazo, né? A gente lógico gostaria de achar alguém alinhado pra poder nos representar e poder. E respeito em aliança, a gente não, assim, tiver um outro um outro partido que tem a mesma atuação do novo, não usa o recurso público, fundo partidário e as mesmas ideologias a gente faz aliança. Então, vocês vão fazer aliança. Não vão. Tá bom, tá respondendo. Muito obrigado a Luciano, muito obrigado ao Anderson e na véspera do encontro, vamos trazer o João Moedo aqui, né? Sim, a gente está na disposição, não só a João Moedo. Que é o candidato a presidente do novo. Isso. Discutir com ele as ideias para o Brasil. Os candidatos, os a senador e deputado federal também estão. Isso, vamos marcar até com o nosso criminalista. Valdir. Valdir. Muito obrigado pela oportunidade, a gente fica muito feliz de estar aqui, né? Obrigado mesmo e a todos os ouvintes que nos ouviram. Tá ok. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado. Obrigado.